E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal, se inscreva e curta os nossos vídeos para mais conteúdos como este chegar até vocês. Aí temos a tabela do Brasileirão, 2004, finalizada a quinta rodada, prestes a iniciar a sexta rodada, no sábado, né, já começa com Flamengo e Corinthians, e temos a tabela assim de forma. Em primeiro lugar temos o Atlético Paranense com 10 pontos, assim como o Bahia com 10, primeiro e segundo, respectivamente. Em sequência temos o Botafogo e o Atlético Mineiro, seguidos de Red Bull, Bragantino e Palmeiras, sétimo e oitavo, Flamengo e São Paulo, nono e décimo, Internacional e Cruzeiro, décimo primeiro e décimo segundo, com seis pontos, o Grêmio e o Fortaleza, décimo terceiro e décimo quarto, com cinco pontos, Criciúma e Corinthians, décimo quinto e décimo sexto, temos o Juventude e o Fluminense também com cinco pontos, e a zona de rebaixamento abrindo com o Varsa com três pontos, Vitória com um, Atlético Mineiro com um ponto, e o Cuiabá que ainda não venceu com zero pontos. Então aí o Cuiabá precisa vencer. De momento temos aí, sei que é muito cedo ainda pela classificação do Libertadores, temos os quatro já classificando Libertadores, mas isso é muito cedo para falar sobre isso, porque a tabela, de acordo com o... Está modificando cada rodada, rodada após rodada. Aí teríamos a Pré-Libertadores disputada entre o Red Bull Bragantino e Palmeiras, Sul-Americana que vai até o Fortaleza, acredito eu, né, sétimo ou décimo segundo, né, fase de Sul-Americano, aliás, e o restante que não disputa por nada ou está em zona de rebaixamento. E aí o melhor ataque está por conta, vamos verificar aqui, vamos ver, gols pró, né, sete gols, onze gols, Botafogo no momento, me parece aqui na tabela, que está com o melhor saldo de gols, né, e o pior saldo está mesmo por o Cuiabá, que está com menos dez, né, que sofreu dez gols, e não venceu, não chegou nem a empatar jogos, ainda assim dentro de casa. Temos também os próximos jogos da sexta rodada, que abre no sábado no Maracanã com Flamengo e Corinthians, no domingo abre com Palmeiras e Atlético-Baranense, lá na Arena Baruri, quatro horas da tarde, no Castelão temos Fortaleza e Botafogo, também às quatro, no Antônio Ascioli, Atlético-Baranense e Cruzeiro, às quatro horas, Bahia também joga o domingo, só que a partir das 18h30, Bahia e Red Bull Bragantino, e temos o confronto de zona de rebaixamento, Vasco e Vitória. São Paulo já abre a rodada, a sexta rodada abre, não, já finalizando a rodada, né, tem o São Paulo e o Fluminense às oito horas na segunda, e também temos os jogos que ainda estão sem datas de acontecer, devido às enchentes, aos problemas ambientais que estão ocorrendo na região sul, mais precisamente na região do Rio Grande do Sul, né, onde temos o confronto entre, no Beira-Rio, vai ter o Internacional e o Juventude, e o Atlético Mineiro, que também é um confronto de gaúcho e mineiro, só que aí vai ser na casa do Atlético Mineiro, também no Herberto, o Rilse, temos o Cristinho e o Cuiabá, que também não estão sem data para acontecer. Temos a artilharia até o momento, temos aí Everaldo com três gols, Vargas com três, Luciano com três, Wesley com dois gols, né, destaque do Corinthians esse ano, Wesley do Internacional também, um outro destaque, Verete, Vitinho, Cristaldo com dois, essa turma com dois gols aí, bastante, muita gente com dois gols, né, com um, né, muita gente também com um, muita gente com dois. E é isso aí, pessoal, quem gostou do conteúdo, curte, compartilha.